No terceiro dia de debates, Luciana, que é auditora fiscal do trabalho, falou sobre a lei brasileira de inclusão, que mesmo existindo há 25 anos no país, ainda não é cumprida como deveria. Prova disso é que, segundo ela, mais de 600 pessoas com algum tipo de deficiência e que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho na grande Florianópolis, continuam desempregadas. Hoje, o que ainda traz um ranço de barreira atitudinal, mesmo de preconceito, é esse desconhecimento por parte das empresas de que as pessoas com deficiência não têm qualificação. Isso é uma inverdade. Ano passado, no nosso evento, a Feira de Emprego, uma das empresas fez uma pesquisa com aproximadamente 100 trabalhadores e verificou-se que a pessoa com deficiência tem qualificação superior ao do trabalhador brasileiro sem deficiência. Durante a manhã, estiveram em discussão os desafios para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Cada painel abordou casos específicos, direcionados a pessoas cegas, surdas e com deficiência física. Os debates desta quarta-feira abordam ainda as pessoas com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista e as reabilitadas no mundo do trabalho. É pensar, de posse de todo esse conhecimento, propostas para serem encaminhadas para os órgãos públicos e para quem de direito, para que esses direitos possam ser implementados e assegurados aqui na nossa cidade. Mais de 30 entidades apoiam a Semana Inclusiva, que só termina no próximo dia 25 de setembro. Obrigado. Obrigado.